Olá, todes, e sejam bem-vindos. O meu nome é Fontana e hoje eu estou aqui para mais um Maquia e Fala. E hoje eu vou contar pra vocês a história de um festival catastrófico que eu fui recentemente aqui no Brasil. Gente, então já pega o seu paninho, um lencinho de papel aí, porque você vai chorar comigo de tristeza e raiva. Se tem uma coisa que eu passei neste festival, foi ódio. E pra contar a história deste festival catastrófico, estarei fazendo uma make babadeira de festival pra vocês com muita cor, uma make sunset, pôr do sol, pra você chegar causando nos festivais ou carnavais pós-apocalípticos que estaremos vivendo pós-quarentena. Mas antes disso, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. E conforme você vai assistindo esse vídeo, vai deixando comentários aqui embaixo, me deixando saber de tudo que você está achando deste vídeo. E também me deixa sugestões de vídeos aqui pro canal. E no Instagram, eu sou arroba Fontana, vai lá me seguir também que lá eu mostro a minha vida pra vocês 24 horas por dia. Mas, uma coisinha, antes de eu começar a fazer essa maquiagem babadeira, gente, eu estou no clipe da Kim Petras. Vocês viram isso, gente? Que babado! Eu quase morri, gente. Eu quase tive um ataque do meu coração. Ai, meu Deus do céu. Eu recebi uma mensagem da Kim Petras no meu Instagram, gente, me convidando pra fazer parte desse clipe. E assim, eu tô no meio de uma galera tão foda que eu não tinha nem roupa pra esse rolê. Ela só me falou assim, ó, põe o seu biquíni, tá bom, queridinha? Toma os seus bons drinks e me manda esse vídeo porque eu quero você no meu clipe. Eu tô falando pra vocês, gente, eu surtei aqui. Tem um vídeo, filmaram a minha reação do momento que a Kim Petras estava me escrevendo. Então, se esse vídeo atingir, vamos lá, mil visualizações em uma semana, eu posto no próximo vídeo o meu vídeo reagindo. Parece que eu sou louca, parece que eu posto, mas não, gente, eu simplesmente surtei. Eu mostro pra vocês o meu vídeo reagindo às mensagens que eu recebi da Kim Petras, a minha cantora, a minha artista favorita. E quem me segue lá no Instagram sabe, gente, que eu sou obcecado, que eu sou encantado, que eu amo as músicas da Kim. E fazer parte desse clipe, gente, que honra. Ai, sério, que honra. Esse momento é nosso, gente. Obrigado pra todo mundo que foi lá no Instagram me marcar, que me viu, que me reconheceu. E se você ainda não assistiu o clipe da Kim Petras, vai lá assistir Malibu, gente. O clipe tá babadeiro com Pablo Vittar, Demi Lovato, Nikita Dragon, Jesse Dick, uma galera foda. Paris Hilton, uma galera foda. E Fontana, gente, desse elenco babadeiro maravilhoso. Vai lá assistir. E hoje eu vou estar utilizando a base da Ruby Rose, o corretivo da Urban Decay, e o pó translúcido da Anitta, e o pó compacto da Ruby Rose também, Selfie. Eu vou aplicar os produtos de base fora da câmera pra esse vídeo não ficar muito longo. E já tem vídeo aqui no canal testando esses produtinhos, então se você ainda não assistiu, vai lá assistir pra saber o que eu tô achando deles. Vamos dar um daqueles estralos de blogueira pra quando eu voltar eu já tá com aquele reboco babadeiro? Um, dois, três e... Gente, eu tô chocada! Ah, funciona mesmo, olha esse reboco na cara da gata! E vamos então pra make de festival aqui nos meus olhos. Eu vou estar utilizando a paletinha Coffee Break da Playboy, gente, que é uma paletinha baratinha. Eu vou fazendo o olho e no final eu falo pra vocês a resenha completa do que eu achei dessa paletinha babadeira da Playboy. Coffee Break, yeah! E pra começar eu utilizo o primer de sombra da Urban Decay. E também já podemos começar sobre a história deste festival, gente. Esse festival inesquecível em minha vida. Como vocês sabem, em fevereiro eu estava lá em São Paulo. Em um determinado final de semana, minhas amigas pox me chamaram pra um rolezinho que ia tá rolando. Era um festival de carnaval, no caso. Eu acho que era no pré-carnaval. Saudades, né, minha filha? Esse festival estaria acontecendo num sábado. E já tava tudo certo pra gente ir. Porém, chegando no dia, as pox viram pra mim e falam Bi, a gente saiu ontem. A gente tá assim, olha, numa ressaca babadeira. A gente não vai. I'm sorry. E quando elas me falaram isso, Brasil, eu já estava pronta pra sair de casa. Já tava com o meu lookinho ok, maquiagem ok, cabelinho ok. E daí eu fiquei muito triste. E eu falei, poxa, esse festival vai ter tipo assim, Isa, Luísa, sons, artistas que eu sempre quis ver. Que tipo assim, lá na Suécia eu não vou estar vendo esses artistas. Então eu pensei assim, gente, meu nome não é Fontana à toa, né? Eu vou sozinha pra esse festival. E aí que começa, né, gente, a decisão. Sabe quando se serepende de uma decisão? Pois é, Brasil. Só quem viveu sabe. Aí eu já tava pronta pra ir. Eu chamei um carro pra um aplicativo de carona. E fui em direção ao local deste festival. Que era, no caso, do outro lado da cidade. Chegando lá, eu me dei conta de que fazem muitos anos em que eu não vou a shows ou festivais no Brasil. Aí eu me dei conta de que eu estava no meio de uma bela de uma muvuca. Completamente sozinha. Eu botei o pé pra fora do carro. Eu já estava assim, gente, se arrependimento matasse, estaria morta. E além disso, meu telefone é da Suécia. Eu não tinha nem sinal de internet pra pedir um carro pra voltar pra minha casa. Então eu desci no meio daquela muvuca. E pensei, vou tentar fazer uns amigos, né? Só que eu olhava pras pessoas. Ou elas estavam muito bêbadas. Ou elas estavam com, assim, um ar de não quero fazer amigos hoje, né? E eu caminhando no meio daquele povo. Um monte de cambista tentando empurrar ingressos pra cima de mim. E detalhe, eu não tinha ingresso. Aí, Brasil, no meio daquela muvuca, meu coração já estava assim, ó, palpitando, né? Eu já estava assim, nervosa, ansiedade lá em cima. Eu avistei um posto. Eu olhei praquele posto e eu pensei, gente, quer saber de uma coisa? Eu vou beber. Se eu não conseguir entrar, eu não tô nem aí. Vou pegar uma cervejinha, vou começar a beber e vou ver no que vai dar aqui, né? O pior dos cenários é de que eu seja assaltada e eu tenha que voltar sozinha, caminhando lá por outro lado da cidade pra minha casa, né? Até que eu avistei três meninas, assim, ó, maravilhosas. Tipo assim, maravilhosas. Eu olhei pra elas, assim, e de cara eu já senti uma confiança. Sabe quando você sente a energia da pessoa? Eu senti uma energia boa. Aí eu virei pra elas e eu, olá, na minha cabeça. Eu falei, essas meninas nem vão me responder, né? Mas elas me responderam e foram muito legais e muito gentis comigo. O que eu perguntei primeiro foi, meninas, vocês acham que dá pra confiar nesses cambistas que tão vendendo ingresso aqui fora? A primeira resposta delas foi, não. E com isso a gente começou a conversar. Elas, como assim você não tem ingresso? Eu expliquei, gente, não. As minhas amigas me deixaram sozinha aqui, eu não tenho ingresso, tô completamente sozinha. E foram aí que elas foram ainda mais maravilhosas. Que, gente, elas falaram, não, pera aí que a gente vai te ajudar. A gente vai achar alguém que esteja vendendo ingresso real, oficial. E você vai conseguir entrar no festival com a gente. Foi isso que elas fizeram, gente. Elas botaram a cara no meio dessa galera, tipo assim. Pra achar o ingresso pra eu conseguir entrar. A pista VIP desse festival já tava esgotada há alguns dias. Mas eu sei que, olha, depois de muita luta a gente perguntou pra um monte de gente. Até que a gente achou uma pessoa que estava disposta a ir até a entrada lá do festival comigo. Esperar eu entrar. E se eu passar, aí eu deixei as meninas lá fora. Se eu conseguisse entrar, elas iam pagar pro cara lá fora. Entendeu? E a primeira cor que eu vou tá aplicando é esse vermelho aqui chamado caputino. Eu vou marcar todo o côncavo aqui, ó. Com esse vermelho. Aí, Brasil, o cara foi com a gente até a entrada. E esperou eu entrar. Eu entrei, as meninas pagaram. E deu tudo certo, gente. Entrei. Vitória! Uhul! Eu falei, pronto, agora finalmente, né? Vou conseguir relaxar, vou conseguir aproveitar. As meninas super me incluíram no rolê delas. Eu achei isso sensacional. Mãe, Carol, Tainá. Mil beijos pra vocês. Obrigada, de verdade. Sério, eu levo vocês no meu coração. E essa amizade é pra vida. A gente chegou lá, babadeiro. Fizemos mil fotos. Olha a foto do lookinho aqui pra vocês verem. Foto dos closes que a gente deu. Chegando até, né, o palco lá do festival. E era uma caminhadinha pra chegar até lá. Gente, que babado essa cor. Gostei, hein? Esse vermelho aqui. E aí, gente. Nós chegamos lá. Mas eu ia sentindo um cheiro um pouco peculiar. Sabe? A gente parou pra tirar umas fotos. Já senti um cheirinho. Tava um dia nublado. Mas a gente chegava lá perto do palco. Mas eu senti esse cheirinho super... Esse cheiro horrível, na verdade, né? Até que a gente chegar à bendita da pista VIP. E, gente, estava um cheiro insuportável de bosta de cavalo. E eu não sei nem explicar pra vocês. Gente, me deu uma dor de cabeça, assim, na hora daquele cheiro forte. E, meu, o que que tá acontecendo? Esse cheiro horrível. A gente começou a caminhar e se dar conta de que tinham piscininhas... De água. Piscininhas de cocô de cavalo. E é Brasil. Vocês têm noção disso? Depois de todos os perrengues que eu já tinha passado até ali... Sim, estávamos no meio de uma piscininha de cocô de cavalo. Agora eu tô utilizando esse beijinho aqui chamado Pingado. Pra espumar os cantinhos, tá? Aí eu volto com o pincel sujinho do vermelho. Pego um pouquinho mais esse beijinho. Espumo as laterais. E agora eu já posso ir pra próxima cor que eu vou estar utilizando. Que é esse laranjinha chamado Amora. Yas! Ele eu vou aplicar no meio do meu olho, praticamente. E voltando à história, Brasil. Eu já estava lá no meio do cocô. Já tinha passado um perrengue pra chegar até ali. Achar o ingresso. Fazer amizades. Eu pensei, quer saber de uma coisa? O que é um peido pra quem já está cagado, né? Eu fui e pensei, vou beber! Eu avistei o primeiro bar e pensei, é lá que eu vou. Eu vou beber. Porque olha, já que eu estou aqui, paguei uma nota pra entrar aqui dentro. Ah! E aí começou mais uma jornada, Brasil, pra gente chegar até o bar. Porque quanto mais as pessoas iam chegando, mais aquela água. Tinha chovido um dia antes, mais aquela água de cocô. Ia subindo, as piscininhas iam se transformando assim, olha. Em cachoeiras de cocô. Se você estava lá, você sabe do que eu estou falando. Não vem dizer que estava maravilhoso. As blogueiras lá, tudo cagada. Dando motulose, postando lá os stories e fotos no feed. Mas na verdade, se vocês pudessem cheirar, gente, o cheiro estava horrível. Eu sei que primeiro você tinha que comprar um cartãozinho. Abastecer com o dinheiro que você vai beber, né? Ó, gente. Eu estou passando laranjinha no meio do meu olho. Exatamente bem no meio. E já dou uma esfumada no vermelho. A gente foi lá, abasteceu. Não conseguia ver show de ninguém também. A gente via de longe, assim, uma sombra. Mas tinha um telão que a gente conseguia identificar o artista que estava performando. Conseguimos o cartãozinho. E quando a gente chega lá no outro lado do bar, a gente fica mais uma hora esperando para conseguir chegar até o balcão do bar. Cheguei lá, adivinha? Não tinha mais gelo, Brasil. Eu tive que beber a vodka com energético, assim, ó. No seco, gente. Aquele negócio desceu assim. Eu falei, gente, olha. Era para compensar de verdade todos os anos que eu não estive no Brasil. Bebi aquele negócio assim, ó. Desceu seco, né? E como eu falei para vocês, já fazia algumas horas que a gente estava lá dentro. E agora eu vou concentrar, gente, esse amarelo babadeiro aqui, ó. Com um pincelzinho fofinho de esfumar aqui no meio, tá bom? O nome dessa cor é camomila. Aí, gente, eu sei que, olha, bebi aquela vodka com raiva, gente. Sim, mas eu bebi e virei aquele negócio. E aí começou a passar o tempo. Quando eu vi, eu já estava com cocô até na cintura, Brasil. A gente caminhava e ia respingando cocô para todo quanto é lado. Sorte que eu tinha ido com um meião. Estava me ajudando, na verdade, nesta saga do cocô de cavalo. Esse meião me ajudou muito, porque ele ia praticamente até o meu joelho. Eu não sentia muito os respingos de cocô, né, gente? Eu estou amando essa maquiagem, socorro. Olha este pigmento, Brasil. Eu estou chocado. Aí, Brasil, você acha que não pode piorar? Chega bem perto de mim e me diz, você acha que não pode piorar? Sim. Podia piorar tanto que piorou, gente. Em determinado momento, eles tiveram a brilhante ideia de atirar no meio do povo umas bolas infláveis gigantescas para a galera ficar tacando para um lado e para o outro, né? Só que aí, Brasil... Ai, eu vou até fechar a paleta aqui. Olha, respirar fundo. Gente, eram várias bolas. E quando aquelas bolas batiam na água, espirrava cocô de cavalo para todos os lados. Não tinha para onde fugir, gente. Era um bombardeio de bossa de cavalo. E daí, gente, quando você via aquela bola de cocô vindo na sua direção, você tentava correr para um lado, tentava para o lado. Não tinha para onde correr, Brasil, que estava no meio do povo. Ai, olha, foi uma zona, gente. Era cocô para tudo quanto é lado. Aquele cheiro forte. Aquela vodka sem gelo. Ai, olha, que rolê bizarro. Se você não estava lá, agradeça a entidade divina, o universo. Agradeça que você não estava lá. Porque eu inventei de ir. E me arrependi amargamente. Sério. A parte boa do rolê foi ter conhecido essas meninas, que são maravilhosas. Umas queridas. E eu me surpreendi comigo mesma, porque eu desenvolvi nos últimos anos uma fobia social gigantesca. Eu tenho muita fobia, sabe? De ir para lugares com muita multidão, com pessoas que eu não conheço. Eu vou voltar aqui com a sombra laranjinha, tá? Para a gente somar um pouquinho no amarelo. Então, essa foi a parte boa do rolê, que eu conheci pessoas incríveis. Obrigado ao festival por ter me permitido conhecer essas pessoas maravilhosas. Mas enquanto eu estava lá, eu estava só pensando, gente, como eu queria a minha cama. Aonde foi parar? A minha dignidade. Estou aqui toda cagada, literalmente. E estamos nos aproximando do final dessa maquiagem. E eu acho que eu vou intensificar um pouquinho, hein? Colocar um pouquinho mais de vermelho aqui. Será que eu coloco um glitzinho, que nem eu botei aquele dia? I'm leaving. Oh my God. So nice. Amei, gente. Com essa sombra aqui, um pouquinho mais marronzinha. Para a gente esfumar ainda mais as laterais. Agora eu vou repetir esse processo dessas mesmas cores, porém, embaixo do meu olho. Para a gente deixar esse olho ainda mais alongado, Brasil. Estou amando. Porém, gente, esse vermelho, na paleta, ele está mais quente. No meu olho, ele deu uma esfriada. Vocês estão vendo? Então, eu vou passar essa cor aqui, ó. Espresso. Para dar um pouquinho mais de profundidade no olhar. Eu não queria usar porque é uma cor fria. Mas como ele já esfriou no meu olho mesmo, eu vou criar um pouquinho mais de profundidade aqui, ó. Come on, Beyoncé. Oh my God. Yes. Ai, estou amando. Vou agilizar aqui o contorno agora. Vou agilizar uma paletinha da Urban Decay, que eu sempre uso. Aqui estou de volta com o meu look completo. Foi ali, gente. Eu botei uns cílios, pintei a minha sobrancelha, botei um batom, cor de boca. Além de um blush, iluminador. Gente, todos os produtinhos que eu utilizei estarão mencionados aqui embaixo, para você saber o que eu utilizei. Vou finalizar a história do festival, gente. Resultado, eu fiquei lá até o momento que eu aguentei. Essa é a realidade. Não consegui ficar até o final. Lembro que tinham vários artistas. Anoiteceu, gente. Aí de noite, eu não consigo nem ver onde é que você estava pisando. Uma multidão de gente foi caos. Foi uma confusão. Depois, para voltar para casa. Não recomendo para absolutamente ninguém passar pelo que eu passei. Mas no final, deu tudo certo. Eu cheguei em casa, gente. Eu queria tacar a minha roupa no lixo. Se o lookinho não tivesse sido tão caro, eu tinha tacado tudo no lixo. Ficou um cheiro de bosta de cavalo. Impregnado dentro da casa. Por uma semana, para vocês terem uma noção. Mas no final das contas, deu tudo certo. Eu conheci três meninas maravilhosas. Mai, Carolzinha, Tainá. Beijos para vocês. Obrigado mais uma vez por terem me permitido estar no rolê de vocês. Gente, isso é uma coisa muito Brasil, né? Na Suécia, isso nunca aconteceria. As pessoas estariam, literalmente, cagando para você na rua. Quando as pessoas perguntam o que eu mais gosto do Brasil, isso com certeza está no meu top 3. Que as pessoas são calorosas, as pessoas são muito mais legais aqui no Brasil do que na Suécia, por exemplo. E uma dica para a produção desse festival é, na próxima vez, gente, façam esse festival em outro lugar, pelo amor de Deus. Gente, e o babado era ver todas as blogueiras lá, olha, dando close, posando, né? Como se nada tivesse acontecido. Quando, na verdade, estava um cheiro horrível. Tinha até bolsa de cavalo voando na sua cabeça, um bombardeio de cocô de cavalo em cima da gente. Mas eu sobrevivi, eu posso dizer que eu sobrevivi a este festival. Eu não estou nem falando o nome para não mencionar, mas muita gente já falou disso por aí. Então vocês sabem qual é o festival, né? Fica a dica. Falando agora da make, gente, eu ia botar um cilhão babadeiro. Mas como eu lembrei que é uma coisa festival, eu este ano botei um cilhão babadeiro para ir a um carnaval de rua. E estava um sol, aquele negócio no meu olho começou a me incomodar. Eu não curti muito, então acho que é mais legal a gente carregar cores, o olhar babadeiro do que nos cílios. Porque os cílios talvez sejam um pouquinho desconfortáveis. Fica a dica aí para você também, se você for a um festival. Talvez você não queira usar uns cílios muito grandes, porque pode ser que te incomode um pouquinho. Resenha sobre a paleta. Eu amei essa paleta. Eu já tinha utilizado essa paleta. Já tinha feito uns looks de drag bem babadeiros. Pigmentos são ótimos, porém, aquilo que eu falei para vocês, gente. Ela deu uma esfriada no meu olhar. Aqui na paleta, as cores quentes que eu escolhi, parece que elas realmente ficaram um pouquinho mais frias no meu olhar. Mas eu recomendo, se você tem condições, compra essa paletinha, se você gosta das cores. É uma paleta que você consegue fazer uns looks mais neutros e uns looks mais coloridos, né? Porque tem uns marronzinhos assim, mais básicos, mais nude, que você pode fazer, né? Algo mais para o dia a dia. Tem também umas cores brilhosas. Eu amei. Hoje eu só testei as cores mate, mas tem também cores cintilantes nessa paletinha. Uns douradinhos, bronzers. Olha, esse aqui parece ser bem quente também. Ai, gente, eu meti a minha unha na sombra. Olha que lindo, gente. Então, sim, é uma paleta que eu super recomendo se você gosta dessas cores. Porque ela tem um ótimo preço. Vem até com espelhinho. A da Ruby Rose não vinha com espelhinho. Eu sou uma pessoa que utiliza espelhos nas paletas, viu? Então, olha, Marcas. Por favor, coloquem espelhos sempre. Oh, my God. Amém, gente, essa paletinha. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Foi um tutorial mais rápido. Eu tentei, de fato, utilizar apenas três cores, mas eu acho que eu acabei utilizando quatro ou cinco, né? Para fazer o olho. E me diz aqui embaixo o que você achou dessa make. Se você vai tentar reproduzir ela em casa. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixa o seu like. Me bombardei. E não de cocô dessa vez, gente. Mas, por favor, de comentários aqui embaixo. Eu amo quando vocês interagem comigo. Eu tento responder ao máximo que eu consigo, tá bom? Um beijo gigantesco. Fique em casa se você puder. Eu sei que a gente não vai ter festival. Não vai ter carnaval por um bom tempo. Então, olha, gente, faça o seu festival em casa. Coloca uma live. Gente, eu me acabei esses dias na live da Sandy Júnior. Olha. Eu chorei, eu cantei, eu pulei, eu me espernei. Eu estou amando essa onda de lives que estão acontecendo no YouTube. A da Pabllo também foi maravilhosa. A da Vanessa Camargo. Ai, gente, são muitas emoções. E se você ainda não me segue no Instagram, arroba Fontana também me segue lá pra você me acompanhar o tempo inteiro. E a minha música nova, Be A Star, já está disponível no mundo inteiro. Em todas as plataformas digitais Be A Star. Gente, eu vi que fizeram até um challenge de maquiagem com Be A Star. Ficou maravilhoso. Ficou lindo. Eu amei. Eu adoro quando vocês fazem TikTok com música. Quando vocês utilizam a música pra tudo. Eu amo de coração. Muito obrigada. E nos vemos na próxima semana. Se inscreve nesse canal se você não for inscrito. Por favor, me ajuda a crescer, a ficar motivado nesse YouTube. Mil beijos. Tchau. Bye. Tchau. 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 Tchau.